O jogo foi em Apucarana, na tarde desta quarta-feira. Durante a partida, as equipes chegaram um pouco ao ataque e criaram algumas oportunidades. O Pato, jogando de azul, melhorou no final, mas o placar se manteve fechado. Como no primeiro jogo em Pato Branco, o placar também foi de 0 a 0, a disputa foi para os pênaltis. E mesmo nos pênaltis, o equilíbrio entre Pato e Apucarana prevaleceu. Nas primeiras cinco cobranças, terminou 4 a 4. O goleiro do Apucarana defendeu o chute de Marcão, mas Dida, goleiro do Pato, conseguiu defender a cobrança de Júlio Santos. E a disputa foi para as alternadas. Dida defendeu a cobrança de Vitor, mas Matheus pegou o chute de Juan. Aí a disputa ficou entre os goleiros. Matheus, do Apucarana, bateu para fora a sua cobrança. E Dida, do Pato, fez o gol que garantiu a vaga na decisão. E a classificação para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Muita festa em Apucarana com a vitória do Pato nas penalidades. O título da segunda divisão será decidido com o Maringá, que eliminou o Araucária. O primeiro jogo será neste domingo, às três e meia, em Pato Branco.